Então hoje vamos falar da mansão de uma das novelas mais clássicas da Televisa Se trata de A Usurpadora, a mansão Bratio Veja agora a verdadeira história da mansão Bratio Então galera, em A Usurpadora, grande parte das cenas da novela se passaram na mansão Na mansão da família Bratio, né? E foi lá onde Paola estilou grande parte do seu veneno E onde Paulina derramou muitas lágrimas E também muitas cenas de amor e ódio A mansão que pertencia aos Bratio na novela Na verdade era uma propriedade de uma família mexicana que se chamava Atma Aguilar A mansão foi construída na década de 40 E em uma das cidades mais nobres do país Devido a beleza e o luxo que envolviam a casa Houve um grande interesse por parte dos produtores da Usurpadora em fazer dela Um dos principais cenários da nova telenovela Que seria a Usurpadora Após uma negociação entre a Televisa e os proprietários do imóvel A mansão passou a ser a marca registrada do poder da família Bratio A novela foi gravada em 1998 Após o fim do contrato com a Televisa Os proprietários da mansão, a família Atma Aguilar Continuou utilizando essa mansão como residência Até que no ano de 2008 O imóvel foi vendido por cerca de 40 milhões de reais O nome do comprador não foi divulgado A família Atma Aguilar saiu da casa com seus pertences Logo após o acordo de compra e venda Porém, nenhum novo morador chegou a residir ou ser visto no local A mansão passou a ser vista como uma casa abandonada E há até quem diga que é mal assombrada A última imagem feita da mansão foi em 2013 Ano em que o proprietário misterioso teria a vendido para uma construtora Veja agora o antes e depois do imóvel Em outubro de 2014 A mansão foi demolida E desde então Uma obra para a construção de edifícios foi iniciada no local Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje A história da mansão Bratio Assustador, não é? Então vamos lá Se inscreva no canal Deixe seu like Clique em gostei E ative as notificações Obrigado por tudo E fique por dentro dos nossos vídeos Tá galerinha? Tchau